Fala galera, só na boa, aqui quem fala é o Caio E galera, seguinte, no vídeo de hoje estamos novamente aqui com um videozinho de Assassin's Creed Valhalla Beleza? E no vídeo de hoje, galerinha Nós vamos continuar aqui, né, conversar com a Randvi Pra gente escolher um novo local aqui Pra gente... Bom te ver Desculpe A notícia do nosso assentamento em expansão chegou a ouvidos distantes Então olhe por aí, vai encontrar novos rostos Beleza Nossa, olha aqui Não vamos fazer nada disso não, vamos... É... Polhar o mapa Vamos ver o mapa da aliança A gente tem essa parte aqui em cima, só que daí aqui é poder 130 Temos aqui em cima 250 o poder E ora que deve ser o mais difícil, né, deve ser level 300 por aí E nós temos aqui também, ó Este aqui, que é level 90 A gente tá level 90, então vamos aqui Lundam Lundam Fechou, então vamos... Vamos pra lá Fica a espadola Lundum E vamos pra lá, ó Nova missão Muros e sombras Vamos pra lá, então Viagem para Lundum Deixa eu dar uma olhada Aqui Ó, ela está aqui embaixo Então dá pra gente fazer uma viagem rápida pra cá Né, a gente faz uma viagem rápida pra cá E daí vem a cavalo lá pra... Lá de lá E já tem aqui dois pontos pra gente poder fazer a sincronização, ó Dá pra gente fazer pra cá também Mas, enfim, vamos fazer a viagem rápida E daí sim A gente continua, beleza? Então vou fazer um cortezinho rápido E quando a gente estiver chegando lá A gente volta, ok? Bom, galera, beleza A gente chegou aqui Em London Beleza? Pelo menos Parece que não tem nenhum rival aqui Nada Né, nenhum suspeito Não é suspeito É um inimigo E a gente está chegando aqui Estamos a 100 metros É exatamente aqui embaixo Deixa eu descer do cavalo já E vou caminhando agora Novo território descoberto London Lundum Beleza, cutscenezinha Vamos ver o que vai rolar já Esperar o carregamento aí, né? A gente já está acostumado Com esses carregamentos demorados Mas, enfim Peço que tenham paciência Vamos arrumar essa bagunça rapidinho Fiquem calmos, tá? Estou aí E esse é o nome dele? A gente, mestre Rami Logo vão seguir o baile Você é tipo um pastor, não é? Às vezes parece, sim Posso ajudar em algo? Quem governa esse burgo? Gostaria de falar com ele, se possível Ah, o governador Trigger Um danês justo Veio para London faz quatro anos Trigger A maior parte do tempo Ele está na antiga vila Lidando com tudo Que é tipo de canalice Estou! Quem é esse? Três caras Ávigos quer a parte dele Da colheita de verão Seu bosta Hã? Por que a demora? Estamos conversando Senhores Os fazendeiros da Mércia Já pagaram seus encargos Se Ávigos quer mais Ele pode solicitar Solicitação? Bom, pode falar Para o velho comerciante de lama Que se ele quiser maçãs Que pegue com a boca Isso pertence ao Mestre Rami, senhor Tenta pegar Que imundice Tenta pegar Vamos pegar Porrada Porrada Não matar ninguém Opa Por que que eu estou apanhando? Se eu estou batendo nele Olha lá Ele estava de costas Para mim Ele estava de costas Para mim E me agarrou Tá bom, né? Opa A pessoa sumiu ali Fantasma Pai do céu Você luta como se o diabo Tivesse roubado seu pão Você também dá uns socos pesados Rode Seja bom e anote os nomes Dos que pagaram o imposto de alimento Sim? Certo Você tem tratativas Com o governador Trigger, não? Temos Dei tratativas com quem puder oferecer uma amizade com o clã do corpo Se essa pessoa é você, melhor ainda Ah, não Trigger é quem procura Sou o bailo da parte ocidental de London Mantenho as coisas justas e em ordem Bailo parece ser um nome meio esquisito Bailo é o título Desculpe Meu nome é Stow Stow de London Stow Você é um lutador forte? Não, o que é isso? Prazer em conhecê-lo É um prazer conhecê-lo, bailo Stow Lundam repousa em ombros firmes Na verdade Não sou o único bailo Agora somos dois E mais o governador Damos nosso melhor nesses Tempos tão loucos Leve-me até seu governador, Stow Parece ser um homem digno de se conhecer Certo Estação preenchida Rebanho pastoreado E lá vamos nós até Trigger Fechou, vamos nessa Siga Stow E como posso chamar você? Humilde marginal? Martelo da Ness? Sou o Eivor, do clã do Corvo Temos um assentamento mais para o norte Perto do Vila Bem, tenho uma dívida com você, Eivor É um aliado digno Beleza, vamos nessa Vamos ver qual que vai ser O que a gente vai poder fazer É um lugar antigo E certamente funciona como um Mas há um mistério aqui que eu adoro Fui criado aqui, na verdade Aprendi as escrituras dos apóstolos de Cristo Em Lundamwich, município Sacção Passando os muros ocidentais Você não é um padre É? Não Fui criado por eles E para um bastardo sem um tostão Acabei me saindo bem Bastardo sem um tostão E agora baile o destemido de Lundam Bem, foi Trigger que viu algo em mim Ele não julga as circunstâncias do meu nascimento Seus dois braços Direito e esquerdo Um soldado danês Erk e eu Erk é um órfão da última horda viking A ficar em Lund Opa Não para de falar Nossa, a galera morta Isso é sangue fresco Desculpa, galera Já tem um pigarro na garganta O que será que houve? Raptaram o governador, será? Comandante? Não sei Acho que é governador, né? Que chama Vamos ver Assim que o carregamento Carregar Podia ter um carregamento maior No início do... Né? Quando a gente abre o jogo E diminuir essas Esses carregamentos Mais curtos Ih Caraca As outras duas se foram um insulto Senhor Leve estes homens para onde a luz do seu semblante os visite e brilhe sobre eles Sem forasteiros, estou É um assunto particular Não há desconfiança Eivor me ajudou em uma briga no portão Mais marginais da guarnição Só a droga de verdade para se garantir contra aqueles bostas Tá na hora de algemar esses homens, estou Não dá para continuar Assim Se esse tivesse cabeça Vocês o chamariam de Trigger, né? Seu governador Deus do céu O homem morreu Respeito, por favor Estaremos bem Você e eu Você deve ser Erk Segundo baile de London Erk Bodilson Sou eu Está me dizendo que esse verme me chamou de segundo baile? O primeiro no município leste E a quem confiaria minha vida? Stoll nunca foi bom em julgar caráter Erk apresenta o Eivor Ele veio falar com o Trigger para selar uma amizade com seu Kla Ele teria recebido você muito bem Sempre confiava nas pessoas E isso o trouxe aqui Encontrou algo? Acabei de chegar Os assassinos deixaram uma carta No corpo Vou ver se achou algo Vamos fazer um Trigger tinha guardas com ele o tempo todo Como os assassinos entraram? O suficiente para chegarem Essa carta Alguém queria que a gente a visse De Roma partiu uma ordem de hereges Que cultuava as relíquias de uma época antes de Cristo Erk, ele comentou sobre essa carta Disse que continha notícias terríveis sobre London Alerta para três desses pagãos Que se infiltraram em London Seus matadores, imagina Ele deveria conhecer O suficiente Chegar em perto sem levantar suspeitas Meu senhor Jesus Cristo Poderia ser qualquer pessoa Ele governava o município Beleza, o que mais nós temos? O que foi? Digo, amantes Na mesa de Trigger Ah, sim O velho era Bastante Pervertido Eu não me sou Ferramentas de barbeiro Afiadas e precisas Para fácil abate Deve ser o que usaram Para desprender a cabeça de Trigger Do pescoço Beleza Achamos uma lâmina Que temos aqui Pegadas Três conjuntos de pegadas Dois de tamanho médio E um enorme Tamanho médio Será que foram crianças? E um gigante Alguma coisa aqui também, parece? Não Ah não, é pra lá Mas tem alguma coisa aqui em cima Um baúzinho Uba? Uma carta de uba? Ah, carta para uba O que mais temos para examinar? Temos que falar lá com os carinhas, é isso? Não consigo entender o motivo disso Simplesmente Não consigo Olhe pra nós Conformados Enquanto o Eivor Faz todo o trabalho Tá, temos Mais munição aqui Não precisa Isso aqui lá fora agora? Ah, a gente já viu todas as três E aí E aí E aí Manos O que mais falta? Aqui a gente já viu Será que tem alguma coisa pra cima? Ah, tem lá em cima Eu imaginei Suba Eivor O que é isso? Tem um cara ali? Suba aí Fica mais fácil Caraca, tem um corpo aqui Caraca, mano Não invejo a morte desse homem Esperem Tem uma coisa Não era o selo de Trigger? Não Parece de origem romana Devia estar em uma carta que ele abriu Devia ser importante pra esse guarda Pra ele agarrá-lo mesmo a morrer Talvez seja o que eu levou à morte? Acho que tem uma boa noção do que houve aqui Tá, vamos descer então Ah, ele já desceu sozinho Vai ter uma cutscenezinha Provavelmente ele vai estar desvendando aí Tudo o que aconteceu Trigger foi atingido na cadeira Provavelmente enquanto lia a cara Um dos seus guardas pegou o selo E tentou fugir Ele não conseguiu Um segundo matador o pegou Encontrou seu fim na corte Erguido pelo grandão Um terceiro agressor que pegou os olhos Cortou a cabeça de Trigger Simbólico, talvez Líder sem cabeça Guarda sem olhos Os matadores nada temeram A morte era uma mensagem Suas pegadas partiram juntas Três pais Voltando pro pátio Pode ser aqueles três que a gente brigou A flecha três hereges Mencionados pelos apelidos A sanguessuga A flecha A bússola Assinada por um tal de pobre soldado de Cristo Pobre soldado Nome estranho Três nomes Três matadores Como disse Burbaldo Pode ser qualquer um em London Em quem confiaremos? Só nas pessoas dessa sala, receio Até isso seria imprudente Até sabermos mais A flecha é descrita como um invasor danês belicoso Pode ser muita gente em London A sanguessuga Vem de Wessex London também é o lar de muitos deles E a bússola Um capitão franco Menos comum Mas não me ocorre ninguém Que símbolo é esse daqui? Eu reconheço isso aí do templo de Mitra Passei por ele no caminho O que é templo de Mitra? Templo de Mitra Isso é uma igreja? Uma igreja? Não Mitra era uma ideia pagã Um tal de Deus amado pelos antigos soldados Que construíram a cidade A cidade está tomada por covardes Podemos ser os próximos Se não resolvermos essa fomentação doentia Eu falei, essa cidade responde a sangue e poder Devíamos achir Não posso deixá-lo assim Ele está Eu preciso A igreja vai dar um jeito, estou Não Não, tem que ser eu Preciso aprontá-lo para o julgamento Eu entendo Mas tome um ar de tempos em tempos Mas sem cabeça? Pede aqui dentro Vamos, Brogan Brogan? É tipo guerreiro, né? Encontre a entrada do templo Vamos lá É, a gente já viu A leste daqui, vamos lá Deixa eu dar uma olhada mais ou menos aonde fica Ah, é aqui mesmo É bem pertinho, na verdade Dá para a gente ir a pé ou não, né? Vou chamar o cavalo aqui Beleza E agora a gente precisa Beleza Beleza, aqui nós temos que usar Sunni Me ajude Seja meus olhos É, eu acho que aqui não vai ter ninguém Ah, é aqui a entrada É bem aqui Acho que aqui não vai ter ninguém hostil, né? Tem sim, olha lá Vários hostis, inclusive Vamos subir aqui O templo de Mitra Bem protegido para um monte de ruínas antigas Preciso achar a entrada O que temos aqui? Ah, é só um Um banco qualquer Precisava por cima, cara Vamos subir aqui, ó Passe os olhos pela terra, meu amigo Tá, tem alguns caras aqui, ó Que são arqueiros Pelo menos dois arqueiros Dá para a gente tentar pegar eles Tempo tomar cuidado agora Será que a gente consegue matar ele daqui? Um pouquinho para o lado Aí Não vai matar Se eu acertar a cabeça, eu acho Aí O cara viu Ele viu e Mais um viu ali Encontre a entrada do templo Tem alguma coisa ali embaixo O que é isso, mano? Beleza Aparentemente A gente não está mais Escondido Caraca Tá, eles vão todos subir aqui Dá para a gente Agora, meu amigo Vamos agora Falta só um que está subindo aqui E a gente já derrota ele Foi Já era Foram todos Usamos a escada a nosso favor Aparentemente Aparentemente A entrada É aqui, né? Quem está atrás Da ordem? Ok Tem várias paradas Aqui dentro Várias coisas Ferramentas de cirurgião Feitas à perfeição Como vimos na vila E tem uma carta aqui Combinando pagamento Para um ferreiro Tá Estão fazendo uma investigaçãozinha Né, galera? Alguma coisa aqui Deve ter, ó Para testar Ué Não tem nada? Isso aqui para cima? Não Não entendi o porquê disso Aqui tem uma passagem para lá Uma passagem secreta Esse daqui Eu vi Aparentemente Não tem nada aqui ainda Vamos voltar Mais uma carta aqui Flecha Ele ordenou que a flecha Recudre arqueiros Em um mercado no oeste Vale uma visita Beleza Tá Aqui a gente tem que passar Para o lado de lá Mas Não tem passagem Por aqui Então Provavelmente é isso Que a gente tem que fazer aqui Aqui também não tem passagem Vamos por aqui mesmo Parece ter um baú aqui próximo Lá dá para a gente quebrar Aquilo ali Flechas Propositalmente, né Aqui nós temos Olha só Um Um baú de armadura Um escudo Escudo britânico Beleza Aí aqui A gente agora Pode Destruir Esta Madeira Carta com uma coceira No pé Tá Isso aqui é depois Vamos primeiro ver Isso daqui Mensagens entre a sanguessuga E a bússola Cura Esquarteja A sanguessuga é estranha Mas a bússola Defina os ataques Ok E temos uma carta Aqui atrás Também Tenho o suficiente Para continuar Erg e Stoll Tem que ver tudo isso Vejo mais sangue Derramado no futuro De Lundam Soon Terá um banquete Beleza Só a gente sair Agora então E entregar a informação Né Por aqui Não Por aqui Volte para Stoll E Erg Preciso tomar cuidado Por aqui Aqui não tem mais ninguém Né A gente já matou todo mundo Beleza Nosso cavalo Tá aqui próximo Inclusive Né Aí ó Vambora Apesar que é só Atravessar A A ponte Aqui né Ó o cara Vijando A senhorinha Pescando Outro ali no Sentadinho E é aqui Que a gente Precisa ir Casarão do governador Munição cheia É Eu sei Missão atualizada Vamos passar Tudo que a gente Encontrou De informações Ali né Assim que o carregamento Concluir Né Esses carregamentos Olha Tinha que colocar Um SSD Nesse videogame Ou pegar um Play 5 Né Quem me dera Vale a pena Falar com algumas pessoas Só digo isso Trigger não foi morto Porque você quer plantar árvores E consertar telhados Em Lundar Não parece mais um banquete Para corvos Eivor Espero que venha Com boas descobertas Algumas folhas de velino Mensagens entre membros De uma sociedade secreta São chamados de A Ordem dos Anciões A Ordem dos Anciões Essa cabeça aqui Nunca ouviu falar Qual é o propósito deles Vai demorar um pouco Para explicar isso Mas saiba que Eu estou aqui Para matá-los Em Lundam Parece que a bússola É o cabeça A flecha E a sanguessuga São os braços Nome de bicho E ordens secretas Que besteira Podemos agir com o que temos? A flecha é danês Sanguessuga Compra escravos A gente vai falar todas A flecha é um danês Que já lutou Em muitas batalhas Seu nome sugere Que seja um arqueiro Aposto que é ele Quem está semeando O discórdia Entre os daneses Em Lundam Se eu fosse ele Me esconderia Entre os soldados Cercado por outros lutadores A flecha Tem ordens da bússola Para recrutar soldados Em um mercado No oeste Eu conheço o lugar A sanguessuga Deseja carne Anda procurando escravos Mas não sei dizer por que Encontramos muitos mortos No cais ultimamente Mas nada de escravos Alguns desaparecidos Encontramos Em vários lugares Esquartejados Meu senhor Erk Não tem o que falar Falar o que? A bússola é um mistério É mencionado bastante Mas não o bastante Para agirmos Você disse que ele Era um capitão franco Para encontrá-lo Teríamos que observar Os navios Que circulam Pelo Tamisa Capitães são transitórios Pode ser Que ele esteja Bem longe Escondido Pode ser Mas será que gritaria Se cortássemos seus braços? Ah Que mente suja Para estratégias Matamos a flecha E a sanguessuga Daí sentamos E esperamos Que a bússola Venha até nós Esse é o plano então Não vamos perder mais tempo Encontraremos a flecha E a sanguessuga Se os matarmos A bússola volta Para o porto Estou Encontro você No mercado do oeste Pode deixar Irei até o cais Tem mais alguns corpos lá Para serem removidos Da sujeira A sanguessuga Pode estar de volta Que Deus esteja conosco Amigos Que Deus Acompanhe e proteja Por Odin Beleza Acho que a gente vai finalizar Esta missão Missão concluída Exatamente Muros e sombras Beleza E a gente liberou Então mais duas missões Mais dois pontos De habilidade também Vamos dar uma olhada Múltiplas missões obtidas Vamos apertar aqui O Tote Pad Para a gente ver Temos essa aqui Disparandio Disparandio Disparando a flecha E temos Sangrando a sanguessuga Beleza Eu vou fazer Em ordem Vou fazer primeiro essa E depois essa Mas eu vou fazer isso Nos próximos Episódios Ok Hoje é dia 24 Então Amanhã dia 25 Eu não vou fazer vídeo Beleza Vou fazer só no dia 26 Para frente Mesma coisa vai ser no dia 1 Beleza Vai ser virada Então queria desejar a vocês Um feliz natal E um ótimo ano No ano novo Espero que vocês Nos ajudem A bater mais inscritos E mais visualizações No próximo ano Beleza galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Não deixem de avaliar o vídeo Por favor Se inscrever no canal E é isso Até o próximo vídeo Valeu E é nóis E é nóis E é nóis